A Escola Acadêmicos do Tatuapé ganhou o bicampeonato e foi a grande campeã do Carnaval 2018 de São Paulo. Viva São José, venha me valer, iluaê, oh, iluaê, tatuapé numa linda processão, canta sua história, morra, não, viva São José. O título só foi garantido na apuração da última nota do último jurado e pelos critérios de desempate. A escola ficou com a mesma pontuação da mocidade alegre, mancha verde e tom maior, mas teve melhor desempenho no quesito alegoria. Com o samba enredo Maranhão, os tambores vão ecoar na terra da encantaria. A escola da Zona Leste apostou, neste ano, em um desfile tradicional que aconteceu sem imprevistos e que agradou pelo samba enredo potente. Um dos destaques foi a bateria, que interagiu com os integrantes fazendo apagões. Os instrumentos davam trégua e a escola podia cantar o samba. A escola levou para a avenida 3.200 integrantes em fantasias luxuosas, alas coreografadas e alegorias gigantescas. A tatuapé entrou no Anhambi navegando com uma ala que representava o mar e as caravelas dos portugueses. Na sequência, alas e carros mostraram a culinária, a história e a natureza do Maranhão. A bicampeã do Carnaval de São Paulo é a única escola a contar com um rei de bateria. Unidos do Peruche e Independente Tricolor foram rebaixadas.